Bebê? Sim? Bebê sim? Bebê tem? Bebê tem? Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos! Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem! Tchutchu! Tchutchu! Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Aperte o botão e inscreva-se